No início da manhã do último domingo, um homem identificado como Teodoro de Moura Luz, de 22 anos, morreu. E o outro, identificado como João Paulo, saiu gravemente ferido. O acidente de trânsito aconteceu na Avenida Zequinha Freire, na Vila Maria, região do bairro Satélite, zona leste de Teresina. As informações é que os dois motociclistas estavam em uma moto CG 150 e vinham pela pista em alta velocidade, quando colidiram com um carro de cor preta, que saía de uma das ruas transversais. Entrou também na avenida em alta velocidade e acabou colidindo com a moto. Na batida, os dois homens foram arremessados. Os dois foram atendidos pelo SAMU e levados para o HUT. Chegando lá, Teodoro não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já o João Paulo se encontra em estado grave. Inclusive, familiares e amigos estão pedindo ajuda de doação de sangue para poder salvar sua vida. No local, vários curiosos ficaram olhando enquanto a unidade móvel de urgência do SAMU chegava para fazer os primeiros socorros. No local onde aconteceu o acidente, já houve relatos de outros acidentes. Inclusive, também com vítima fatal. E João Paulo Ferreira dos Santos se encontra internado em estado grave. Precisando de sangue, familiares e amigos iniciaram uma campanha de doação nas redes sociais. Qualquer pessoa pode se dirigir à sede do EMOP e fazer a doação em nome da vítima. Mesmo que seu tipo sanguíneo seja diferente do de João Paulo. Os profissionais farão a troca e a reposição no estoque pelo tipo sanguíneo do paciente.